Muito bem, eu quero falar um pouco sobre a equipe de liderança e as casas de paz. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, por favor, para João capítulo 4, versículo 35. Aí deixa ela aberta, porque nós vamos continuar a leitura daqui um pouco. Mas primeiro vamos começar com esse versículo, João 4, 35. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. A realidade, queridos, é que estamos vivendo um momento sem precedentes na história. Nunca na história do planeta Terra o mundo esteve tão maduro e tão aberto para o Evangelho. A realidade é isso. Nós estamos tendo tantas pessoas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, querendo entregar a vida por Jesus, abertos ao Evangelho. Eu tenho comunicado e tenho conversado, sou amigo de pastores de igrejas na Europa, em vários países diferentes da América, mas tantos países diferentes na América, muitos mesmo, tanto da América do Norte, como da América Central, como da América do Sul, da Europa, da África, é uma coisa impressionante. Na Ásia, é uma coisa assustadora. É o crescimento do Evangelho e a abertura, o avivamento que está acontecendo. Países muçulmanos, esteve conosco aqui, aquele Leif Hetland, naquela conferência que o Randy Clark realizou aqui, missionária, on mission, e ele estava compartilhando comigo, como muitos dos líderes principais da religião muçulmana, não só no Paquistão, mas no Irã, e outros países muçulmanos, estão tudo se abrindo para o Evangelho. Ele me mostrando o WhatsApp, ele troca com eles, porque Deus tem usado eles, ele vai para essas lideranças dos líderes mesmo muçulmanos, e Deus usa ele com palavras de conhecimento, e muitos estão sendo curados, e transformados, e convertidos. É uma coisa assustadora, é uma coisa assustadora. Ele estava me mostrando fotos dele pregando no Paquistão, que é um país muçulmano, um país muçulmano. Milhares e milhares de pessoas, e tantas pessoas entregando a vida para Jesus. Ele mesmo já plantou lá, com a equipe dele no Paquistão, se eu não me engano, são duas mil igrejas. É uma coisa assustadora que está acontecendo. Nós estamos falando de países muçulmanos, que outrora eram tão fechados ao Evangelho. Tão fechados ao Evangelho. O Evangelho está crescendo mais rápido agora no país do Irã, mais do que qualquer outro país do mundo. É lá que mais está crescendo, e é o país onde o próprio governo, é o que eles chamam de uma teocracia muçulmana. Ela é liderada pelo clero muçulmano. E, ironicamente, é o lugar onde o Evangelho mais cresce no mundo. Então, é algo fenomenal que está acontecendo. Não só nos países muçulmanos. A Indonésia, eu já falei aqui para vocês, é o maior país muçulmano do mundo. E o Evangelho está crescendo tão rápido lá, que o governo, apesar do governo não ser necessariamente muçulmano, mas o governo não publica as estatísticas dos anos recentes, quando fala da porcentagem contra os evangélicos, contra os muçulmanos. Por quê? Para não atiçar ainda mais os muçulmanos lá. Eu já estive pregando em duas ocasiões diferentes na Indonésia, e uma das vezes, além de pregar em Jakarta, me levaram para uma outra ilha. Naquela ocasião, o Isis ainda estava muito forte, e o Isis estava lá naquela outra ilha. Você podia ouvir de longe os bombardeios, porque o governo indonésio combatendo o Isis. Então, o governo indonésio gosta de se considerar um governo muçulmano, mas moderado. Só que eles não publicam mais as estatísticas da porcentagem de quantos cristãos têm, para não atiçar os muçulmanos radicais. Porque na Indonésia são milhões e milhões e milhões e milhões de conversões e igrejas enormes. Eu mesmo estive lá pregando em uma dessas enormes, enormes igrejas. Eu preguei em um campo de futebol com tanta gente, ao ar livre, num grande culto ao ar livre, mas eram não sei quantas milhares de pessoas. E na hora da oração, no final da mensagem, a minha esposa falou que ela foi andando no meio da multidão e ela ficou assustada com o choro bem forte dos homens. Ela ficou impressionada. Os homens muçulmanos chorando, chorando, chorando. Deus está fazendo algo. Gente, nós estamos debaixo de um avivamento sem precedentes na história do mundo. Países comunistas, a China, o Evangelho está crescendo lá tão tanto, são tantas conversões, são milhares e milhares e milhares de conversões e igrejas enormes. E é uma coisa muito linda. O próprio pastor Elias Dantas, que já esteve aqui pregando, não faz tanto tempo atrás, ele estava lá numa igreja na China que ele falou que eram tantas milhares de pessoas. Ele falou que era uma coisa tão assustadora. Então, nós estamos falando de países comunistas que ainda estão perseguindo muito os cristãos. Mas não tem jeito. Continua crescendo, continua multiplicando, continua convertendo, ganhando tantas pessoas para Jesus. O pastor Kerry Shook, que esteve aqui pregando, o que é umas duas semanas atrás, ele é pastor de uma enorme e mega igreja no Texas, em Houston. E lá em Houston, Texas, é um dos grandes centros da exploração de petróleo dos Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem disso, mas os Estados Unidos é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E lá em Texas, é o ponto principal. Então, a igreja dele é cheia de grandes e mega empresários, do petróleo. Só que não é só isso. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão ganhando, porque a esposa dele tem um trabalho muito forte com as mulheres, e eles estão ganhando tantas esposas dos magnatas árabes para Jesus. Os magnatas do petróleo vão morar em Texas, e as esposas começam a participar desses estudos bíblicos, que são realizados pela... A Chris Shook, a esposa do pastor Kerry Shook, que esteve aqui, ela também esteve aqui, e ela realiza esses estudos bíblicos. E essas esposas muçulmanas, aquelas assim, que vivem aqui, aquele jeito... Só que estão tudo convertendo. E os magnatas, eles... O que eles podem fazer? Eles estão lá, morando nos Estados Unidos, e eles acabam dando essa liberdade para as suas esposas, e isso já é uma infiltração do evangelho. Com certeza, eles também vão estar se convertendo, porque é uma coisa que está acontecendo agora. É agora mesmo, lá no Texas, muitas dessas esposas convertendo. Então, é algo... É um avivamento sem precedentes. É um momento sem precedentes na história. Aqui no Brasil mesmo, se você só demonstrar amor e coerência, você ganha muita gente para Jesus. Muita gente para Jesus. Eu estava fazendo um casamento lá no Rio de Janeiro. Acho que eu até já falei isso para vocês, mas é muito interessante essa história. Eu estava fazendo esse casamento lá no Rio de Janeiro, que um amigo meu, que era membro da nossa igreja lá em Santarém, quando eu pastoreava, hoje ele é empresário nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas agora é cidadão duplo. E a filha dele, a filha americana dele, casando com um inglês, que é descendente de indiano. Aí eles decidiram fazer o casamento no Rio. E tinha não sei quantas nacionalidades lá, da Inglaterra, pessoas indianas e americanas e brasileiros e tudo. Então eu tive que fazer o casamento. Primeira vez que eu fiz o casamento, em duas línguas simultâneas. Tudo. Eu falava uma frase em português e outra frase em inglês. Abra a Bíblia para ler a Bíblia em tal lugar. Let's read the Bible in such a place. E tudo. Eu fui traduzindo para eu mesmo, viu, Josué? Você que é tradutor aí. E eu fui traduzindo tudo para eu mesmo. Até na hora de fazer os votos, eu mesmo falava em português e em inglês. E até quando eu falava assim, pode beijar a noiva, né? You can kiss the bride, né? Então, eu mesmo falando tudo, 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 em inglês e em português. Foi muito divertido. Aí eu e minha esposa, depois do casamento, a gente vem, pega lá do hotel, o Uber para ir para o aeroporto. E eu aproveitando, porque tem tanta coisa, minha vida não é brincadeira, não. Então, eu estava sentado no banco de trás, eu e minha esposa aqui no banco de trás, o cara do Uber dirigindo. E eu com o meu iPad aberto, olhando a agenda e mandando recado e tal, e trabalhando aqui, trabalhando. E minha esposa não perde tempo, ela sempre faz isso. Ela já começou a evangelizar o cara do Uber. E para encurtar a história, quando a história ficou muito, eu não vou poder entrar em detalhes, mas ficou tão profunda a história lá, ele começou a se abrir sobre algumas coisas, que até a minha esposa, tipo assim, falou para mim também me envolver. Aí eu fechei o iPad, eu comecei a me envolver também na história. Enfim, quando chegamos lá no aeroporto, e aí eu fui orar por ele, manifestou um demônio. Expulsamos do demônio. E ele repetiu a oração lá, consagrando, entregando, realmente até reconciliando, ele estava reconciliando, consertando sua vida com Deus. E eu fiquei tão impactado, ele chorando o poder de Deus sobre a vida dele. Falei para a minha esposa, rapaz, isso foi ser um desafio, amor. Você é tremendo. É impressionante como você evangeliza. Eu também já sou assim, em nome de Jesus. Entramos no avião, e ao meu lado está sentado um cara. E o Espírito Santo fala, agora é sua vez. Minha esposa estava aqui, e um cara aqui. E o Espírito Santo agora fala para ele. Eu, ai, ai, como eu falo? O que eu faço? Aí eu finalmente criei coragem, comecei a puxar a conversa. Aí, veja bem, é um cara que mora aqui, na Vila Carrão, engenheiro, nunca tinha ido para uma igreja manjeque na vida dele. Aí, eu convido para a igreja, ele vem, entrega a vida para Jesus, e agora já está sendo disciplado, já faz parte de um life group. O nome dele é Miguel, uma benção, um homem de Deus. E, esse Miguel, engenheiro, que nunca tinha ido para uma igreja manjeque na vida dele, e eu fiz uma amizade bem legal, compartilhei o plano da salvação para ele, e ele disse que ele sentiu, na hora, que eu estava sentindo algo diferente. Aleluia, aleluia. Isso é o evangelho. O que está acontecendo, irmãos? É um avivalento no Brasil. As pessoas estão escancaradas, estão abertas. Eu estou no avião ontem, ontem, chegando de Manaus. ontem, eu preguei em Manaus de manhã, e à noite, teve pizza com o pastor aqui, com os jovens. E eu chegando, no avião, o avião já tinha posado, eu vi alguém falando lá atrás, em nome de Jesus, Deus do céu, eles conversando lá. Eu estou esperando minha esposa lá, no avião, outra pessoa chega lá, vão despedir, tchau, Deus apessoa, em nome de Jesus, isso, aquilo, está cheio de evangelho. O Brasil já está sendo tomado, pelo povo de Deus. É algo maravilhoso que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma época da história sem precedentes. O mundo está escancaradamente aberto ao evangelho, sério, cheio de amor, cheio de carinho. É um momento sem precedentes na história. É uma coisa fenomenal. Isso confirma o que Jesus disse. Vamos ler de novo, João 4, 35. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita, eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Meu Deus, como os campos estão maduros para a colheita. Como é uma época grandiosa para ganhar muitas vidas para Jesus. Gente, os campos estão muito maduros para a colheita. Agora, é importantíssimo que haja reprodução de trabalhadores na colheita. Não é só eu e você que podemos estar ganhando almas por Jesus. A gente tem que agora reproduzir isso nos nossos discípulos, nos membros dos nossos life group. Nós temos que ajudar eles, nos ajudar na colheita. Eles têm que aprender também como ganhar vidas por Jesus. como está atraindo e contagiando pessoas para Jesus. Isso é tão importante. Nós temos que aproveitar esse momento de colheita. Agora, como ter mais pessoas, então, ganhando vidas? Vamos ver o que é a Palavra de Deus. Continuando nossa leitura, João 4, agora, 36 a 38. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e a junta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Agora, isso aqui é muito profundo. Muita gente já semeou no Brasil. Olha o que Jesus está dizendo nesse texto que eu acabei de ler. ele diz, eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. É o que nós estamos experimentando agora. Por que o Brasil está tão maduro? Porque houve anos e anos e anos de semeadura. Nós estamos agora na colheita. Nós estamos na colheita. então, nós não podemos deixar subir para a cabeça achar que a gente é alguma coisa. Não. Porque nós estamos aproveitando do trabalho duro que outros fizeram. É isso que Jesus está dizendo aqui. Isso é um fato. muita gente semeou nesse Brasil. Gente séria. Meu pai e minha mãe, todos os dois morreram na Amazônia, depois de ter trabalhado tantos anos em Minas Gerais, em Goiás, em tantas partes da Amazônia. trabalharam dando a vida, semeando, 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 semeando. Lá em Pitangui, meu pai foi apedrejado no interior de Minas Gerais. Ele fundou a primeira igreja evangélica lá e eles começaram a jogar pedras e ele, até a história dramática, foram atrás, ele foi mostrar o culto na praça. O próprio sacerdote religioso, pelo sistema de alto-falantes que eles usavam na época, falavam, olha, tem dois lobos aí tentando pegar o rebanho, um é alto e branco, outro é pequeno e preto, porque tinha um outro obreiro lá que o meu pai estava, um cara que o meu pai estava ganhando para Jesus e treinando e o sacerdote falando num alto-falante, atiçando o povo, traziam um ônibus cheio de gente para jogar pedra mesmo e o negócio era tão feio e se você for lá e perguntar para os cristãos, eles te contam cada história, eu estava lá esses dias, porque eles fizeram uma coisa bem grande num centro lá de convenções e o mundo evangélico daquela cidade toda lá, toda a liderança, honrando e agradecendo, eu preguei, quando eu fui dar o apelo na primeira noite, eu acho que foi mais do que 50 pessoas entregando a vida para Jesus, foi uma coisa, eu acho que mais do que 100 pessoas para ser bem honesto, foi um avivamento, teve uma senhora que falou que ela estava, não sei, 20 e tantos anos orando para o marido dela, ele já foi presidente da Câmara, lá um cara bem importante, Pintangui, e ela orando pelo marido, 20 e tantos anos e ele entregou a vida para Jesus, e, enfim, foi um avivamento agora em Pintangui, mas porque meu pai plantou semente, 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 meu pai plantou, os cristãos plantaram, irmãos, eu lembro a Valnice, no programa de televisão, mobilizando o Brasil todo para orar e jejuar, e orar e jejuar, e orar e jejuar, e milhares de intercessores jejuando pelo Brasil, jejuando pelo Brasil, e orando, e profetizando, e declarando, Jesus, Brasil, pertence ao Senhor Jesus, Cristo, Jesus Cristo é o Senhor sobre o Brasil, e pessoas orando e profetizando, e orando e profetizando, eu lembro, lá em Santarém, a gente em cima do monte, estendendo as mãos, declarando, quantas vezes, vocês mais antigos aqui, já foram para vigílias, noites inteiras, noites inteiras, nos montes, nas igrejas, nos salões, vocês, muitos de vocês, semearam, eu semeei, e os antes de nós, semearam, 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 e hoje, estamos numa época de colheta, e eu volto a repetir, Jesus disse, pois no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe, eu os enviei, a colher, o que vocês, não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram, o trabalho deles, irmãos, que época, sem precedentes, em que nós estamos experimentando, muita gente, semeou no Brasil, eu estava, agora lá em Manaus, numa grande, enorme, conferência do MDA, foi forte, o que Deus fez, eu preguei tantas vezes lá, mas tantas vezes, eles me estugaram bem, e, o que que acontece, lá estava também, o apóstolo Ari Caetano, da igreja evangélica, da Penha, da onde veio, a Lili Barros, Fernanda Brum, toda essa turma, e ele, ele é o vice-presidente, da associação MDA, que eu tenho o privilégio, de ser o presidente, ele é o vice-presidente, e ele, estava falando, se eu não me engano, é, é uma, um número muito grande, eu acho que são, 35 anos, alguma coisa assim, que ele vem, jejuando, 40 dias, todos os anos, pelo Brasil, ungindo a bandeira do Brasil, e jejuando, 40 dias, todos os anos, todos os anos, nós estamos falando, de pessoas, que semearam, que semearam, que semearam, que semearam, eu os enviei a colher, o que vocês, não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram, o trabalho deles, ele diz, erguei os olhos, e vejo os campos, porque estão maduros, para a colheita, isso é muito, 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 muito forte, muito forte, agora, aí, o que que acontece, pessoas, também existem no Brasil, pelos milhões, pessoas que converteram, mas por causa de problemas, na igreja, pastores, mal preparados, pastores, dominadores, imaturos, e com escândalos, caindo em adultério, heresias, muitas heresias, aqui em São Paulo mesmo, de várias igrejas, e, então, o que que acontece, Deus enviou, pela internet, pessoas muito sérias, para pregar o evangelho, pessoas muito sérias, como o pastor Luciano Subirá, eu mesmo, toda hora, onde eu vou no Brasil, as pessoas falam, estou te ouvindo, estou te ouvindo, estou ouvindo as suas palavras, então, essa semeadura, pela internet, está acontecendo, e a gente fica colhendo, Deus, Deus fez uma semeadura, muito, muito, muito grande, agora, o que que eu e você, podemos fazer, para poder aproveitar, essa grande colheita, porque, existe uma semeadura, muito forte, feita no Brasil, e hoje, esses cristãos, alguns desviados, outros, que nunca desviaram, mas estão desigrejados, que estão procurando, uma igreja séria, estão procurando, ser bem cuidado, e amado, e discipulado, tantos deles, é uma grande colheita, tanto de não crentes, como de cristãos, que estão desigrejados, e precisando desse amor, e nós estamos, nesse momento, tão histórico, tão histórico, o que que você, líder de life group, pode fazer, para aproveitar, bem essa colheita, então, é isso que eu quero, ainda falar aqui, preste bem atenção, forme, uma equipe, de liderança, no seu life group, e aproveite, aonde outros, semearam, então, isso é muito, muito importante, você formar, uma equipe, de liderança, tá, o que que você, vai fazer, você, se você, não fez isso ainda, em oração, vai checando, aquelas pessoas, que tem, uma certa, maturidade, né, é, que tem, uma certa, dedicação, deixa eu falar, uma coisa, para vocês, eu não sei, se você já notou, aliás, com certeza, você já notou isso, ontem mesmo, alguém estava falando comigo, sobre isso, na pizza com o pastor, é uma coisa, assustadora, as pessoas, de qualidade, que Deus está trazendo, para a pastoral, pessoas, de muita qualidade, às vezes, cristãos, que já são, há muitos anos, sérios, dando sua vida, para Jesus, para o evangelho, são pessoas, de muita qualidade, pessoas espirituais, meu Deus, eu tenho falado isso, vez após vez, pessoas, é óbvio, que Deus tem planos, muito grandes, para a pastoral, se você vê, o tipo de pessoa, que Deus está trazendo, para somar, para trabalhar, então, viu o líder, de Life Group, aproveite, essas pessoas, convide elas, para fazer parte, da sua equipe, de liderança, e ajuda, realmente, investir, na vida, dessas pessoas, invista, na vida, dessas pessoas, empodere, também, novos convertidos, que estão vindo, e os antigos, na fé, você sabe, que Paulo fazia isso, por exemplo, o Timóteo, o Timóteo, outros tinham semeado, na vida do Timóteo, a avó dele, a mãe dele, a Bíblia fala, que tanto a avó, como a mãe do Timóteo, semearam muito, então, o Timóteo, já cresceu, ele era, apesar de ser jovem, ele era muito maduro, na fé, muito cheio, da palavra, Paulo aproveitou, aonde outros, haviam semeado, e pegou Timóteo, e treinou Timóteo, e logo, logo, o Timóteo, era um auxiliar, fenomenal, que ajudava, o Paulo, na sua equipe apostólica, na plantação, de igrejas, no pastoreio, de igrejas, diz a história, que depois, quando Paulo manda o Timóteo, Timóteo pastoreou, a igreja de Éfas, e a igreja de Éfas, se tornou, com milhares, e milhares, e milhares, e milhares, de membros, talvez, até 50 mil membros, talvez, o Timóteo, pastoreando, por quê? porque Paulo, aproveitou, aonde outros, haviam semeado, para investir, na vida, daquela pessoa, você também, pode aproveitar, outros, tem semeado, tem cristãos, sérios, hoje, todos, vindo, tantos, vindo, para pastores, pegue esses Timóteos, que já foram, alguém já investiu, antes, na vida deles, pegue esses Timóteos, e aproveite eles, na equipe, da sua liderança, do seu Life Group, e empodere, tanto esses Timóteos, como esses novos convertidos, que estão bem cheios de Jesus, e ajude-os, para realmente, se tornar, uma parte da sua equipe, agora, pastoreie todos, do seu Life Group, garanta que todos, estejam bem pastoreados, mas, invista, muito, nos que estão, mais preparados, e convide-os, para fazer parte, da equipe, de liderança, tá, então, o que você vai fazer, você vai procurar, por certas, qualidades, tá bem, você vai garantir, que todo mundo, está sendo bem pastoreado, mas, na medida, que você tem, aqueles membros, do seu Life Group, você vai procurar, pessoas, com essas qualidades, pessoas, que já tem, uma certa vida, com Deus, e, e, uma certa família, exemplar, pessoas, que estão, andando, em santidade, pessoas, emocionalmente, saudáveis, tá, que sabem, se relacionar, bem, com outros, tem que ter, uma certa, né, inteligência, emocional, pessoas, com coração, ensinável, isso é o principal, porque, às vezes, ele não tem, nem todas, essas qualidades, que eu acabei de dizer, mas, ele tem um coração, bem ensinável, quebrantado, boa atitude, aquelas pessoas, leais, pessoas, que são, fiéis, nos compromissos, né, que tem, responsabilidade, que você, convida, e ela vem, ela diz, que ela vai fazer, tal coisa, e ela faz, então, essas pessoas, o que é que você vai fazer? Você vai começar, a investir nelas, porque, elas, já estão semi-prontas, para se tornarem, poderosos líderes, e nos ajudar, nessa colheta, nós temos que ter mais, trabalhadores, para nos ajudar, nessa grande colheta, então, para ter isso, você vai investir, nessas pessoas, que já estão meio, semi-prontas, elas ainda tem, algumas arestas, algumas áreas, que tem que ser discipladas, claro, todos nós, estamos crescendo, e aprendendo, todos nós, precisamos melhorar, não é mesmo? Então, você vai investir, você vai amar, você vai corrigir, com muito carinho, com muito jeito, você vai trabalhando, com elas, você vai discipulando, o que mais? Você também, vai ajudá-las, ter o DNA, da past church, o DNA, como nós cremos, como nós pensamos, nós temos que estar, todos falando, a mesma língua, então, às vezes, o cara é muito espiritual, é top, é maduro na fé, muito conhecedor, da palavra, mas, ele ainda não conhece, todo o DNA, da past church, então, é importante, ele mergulhar, fazer os cursos, ouvir muito, fazer parte mesmo, ajude, você como líder, tem que estar, assim, supervisionando, esse processo, de ajudar, essas pessoas, então, quando você vê, esse tipo de pessoa, você convida ela, para fazer parte, da sua equipe, de liderança, aí, o que eu estava fazendo, no meu life group, hoje, eu nem me deram, o life group, que era meu mais, mas, o que eu estava fazendo, eu, e o pastor Eliel, então, a gente convidava, os, essas pessoas, chaves, para uma reunião, antes, do life group, então, o life group, estava marcado, para oito e meia, talvez, olha, os que puderem, os que não puderem, a gente entende, por causa do trabalho, e tudo, mas, os que puderem, faz um esforço, maior, tenta chegar, sete e meia, para a gente, estar junto, o Eric está aqui, você lembra, não é Eric, então, a gente, tenta chegar, sete e meia, e aí, a gente, então, de sete e meia, até lá, para as oito e dez, oito e quinze, quando começam a aparecer as pessoas, nós estávamos lá, sonhando juntos, falando para eles, e aí, sobre os trilhos, o trilho para se tornar dissipador, todos vocês já fizeram? Já. O trilho para se tornar líder de life group, vocês já fizeram? Já. E agora, vocês podem nos ajudar, a cuidar das ovelhas, e assim, assim, e vocês vão crescer espiritualmente, vão fazer isso, e você vai investindo nessa equipe de liderança, e graças a Deus, que o pastor Eliel, fazia muito trabalho durante a semana, contactando, conversando, discipulando, trabalhando, eu costumava dizer que o meu life group era uma benção, eu só crescia, toda hora multiplicava, mas, porque o pastor Eliel e a pastora Vera, que faziam todo o trabalho, e eu e a Andrea ganhávamos a glória, mas, na realidade, multiplicou, até essa última vez, já tinham multiplicado umas vinte e três vezes, mas, nessa última, foi fenomenal o que aconteceu, mas, eu estava viajando a maior parte das quartas-feiras, então, muitas vezes, eu não estava lá, mas, o pastor Eliel, pegou do meu life group, né, e, pulverizou, na época da casa de paz, em cinco, cinco casas de paz, e eu não estava, nem eu, nem o Eliel, liderando nenhuma das cinco, né, Eric, se eu não me engano, era você que deu, o Alexandre, que eu vi o Alexandre aqui, ou não, não, não está aqui, é, mas tinham cinco, era cinco, pulverizou em cinco, e, cada um dos cinco, liderando uma casa de paz, e, e nem, e eu não era nenhum deles, inclusive, na minha própria casa, é o outro irmão, é o Fábio, né, e a Angélica, então, são cinco, e, cada um dos cinco, das cinco casas de paz, se transformaram, num, life group, então, que coisa, forte, que coisa, poderosa, né, e preciosa, agora, é, uma vez que você faz isso, tá bem, agora, acompanhe, cuidadosamente, com carinho, os membros da equipe de liderança, nos trilhos de discipulador, e líder de life group, acompanhe, garanta, que eles vão estar preparados, o que que vocês querem fazer aqui, escuta bem, preste atenção, o mês de outubro, vai ser a próxima casa de paz, então, nós só temos, um pouquinho mais, do que três meses, não é tanto tempo, não, então, é importante, você, já agora, pensar, quem são os líderes em potencial, que vão poder nos ajudar, nessa grande colheita, quem são eles, quem são esses, que eu vou poder agora, investir na vida deles, quem são esses líderes em potencial, e você, convida individualmente, eles para tomar café, e depois, para as reuniões, da sua equipe de liderança, e você vai investir, muito, muito, nessa equipe de liderança, e, e você vai convidá-los, para o Tadeu, você vai trazê-los aqui, para o Tadeu, você vai trazê-los, para participar, do Tadeu, isso é muito, muito importante, está certo, agora, por que, que você vai trazê-los no Tadeu, porque aqui no Tadeu, eles vão ser equipados, e preparados, para eles também, liderar a casa de paz, e depois, os life groups, e eles ajudarem, ganhar vidas para Jesus, então, o que que você quer fazer, lembre-se dessas datas, 12 de agosto, vai ser Expresso 1, tá, então, 12 de agosto, isso é muito, muito importante, por que, você vai falar para os seus auxiliares, olha, se ele trabalha no sábado, por exemplo, fala com o seu patrão, desde já, que você gostaria, se for possível, dia 12 de agosto, está liberado do trabalho, por que, é importante, proteja essa data, não marque nenhuma viagem, não marque nada, proteja essa data, esse dia 12 de agosto, é uma data, para ser protegida, por que você quer, esses seus auxiliares, da sua equipe liderança, todas fazendo aqui, o Expresso 1, para eles poderem, se tornarem discipuladores, então, isso é muito, 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 muito importante, qual é a data? 12 de agosto, então, não esqueça, de falar para eles, proteger essa data, com unhas e dentes, tá bem? É, já dê a data, para o Expresso 2, para eles também, já que eles vão querer também, ser líder de Life Group, é 30 de setembro, tá? Todos os dois, são no sábado, né? 30 de setembro, então, o Expresso 2, é que data? 30 de setembro, tá? Escuta bem, outra coisa, trabalhe, com os seus líderes, esses líderes, que você separou, para ser equipe de liderança, vê se todos eles, já terminaram, o livrinho, do acompanhamento, social, isso é muito, muito, muito importante, tá? E, se todos eles, já fizeram, os três vídeos, é, aqueles três pequenos vídeos, que explicam, como usar, o manual, do discipulador, tá? Aqueles três pequenos vídeos, que estão, dentro do trilho lá, é bem simples, tá? Ficam lá direto, lá no site, e, são bem simples, são pequenos vídeos, outros, tá? E, se todos os seus auxiliares, já fizeram a classe da nova criatura, também, tá bem? Então, isso é muito, muito importante, isso que eu acabei de dizer. A outra coisa é, empodere os membros da sua equipe, de liderança, empodere-os, né? Para, uma vez que eles, agora, já estão fazendo parte da sua equipe, de liderança, você começa a delegar, né? Eles vão começar a te ajudar, cuidar dos outros, do seu life group. Isso é importante, eles pegarem essa experiência, de pastorear, deles também, tomarem um café, com alguém, eles estarem cuidando, de outras vidas. Isso é muito, muito importante, tá? E, o que que você vai querer fazer, também? você vai desafiá-los, especialmente, do dia 15 de agosto em diante, porque lembra que a casa de paz é em outubro, então, 15 de agosto, ou antes, até antes, você vai desafiá-los, a eles, alcançarem pessoas novas, pessoas que nunca conheceram o Evangelho, pessoas, cristãos, que estão desviados, que tem pelos montes aí, e cristãos, que amam a Jesus, nunca desviaram, mas, se afastaram, da igreja, por uma razão ou outra, não estão congregando, em nenhuma igreja evangélica, ou congregam, esporadicamente, numa aqui, nunca mais foram fiéis, em nenhuma igreja, ajude, esses, seus auxiliares, esses seus discípulos, dessa equipe de liderança, para eles, realmente, começar, desafios, para eles, alcançar essas pessoas novas, e trazer essas pessoas novas, para o culto de celebração, e para o life group, e o que acontece, eles vão aceitar, seu desafio, você pode desafiá-los, e você pode empoderá-los, diga desafiá-los, diga empoderá-los, como, você desafia, e aí você delega, trabalhos para eles, e faz, então, você pode cuidar do fulano, você pode tomar um café, com o fulano, nessa semana, e ajudar a cuidar dele, porque nosso life group, é muita gente, você vai empoderando, vai delegando, está certo, deixa eu terminar, com essa pequena história aqui, eu, lembro, nós, ganhamos, o Obed, para Jesus, e o Obed, quando a gente, não visitava, eu já contei essa história antes, mas é tão boa, quando a gente, não visitava ele, ele não vinha, para a igreja, ele só vinha, para a igreja, quando a gente, visitava ele, e aí, eu notei isso, que ele estava, ficando meio mimado, então, eu, um dia, em uma visita, lá com ele, eu falei assim, para ele, olha, Obed, você agora, já está crescendo na fé, você já está conhecendo Jesus, você já entregou a vida, para Jesus, mas sabe, tem tanta gente, que não conhece Jesus, então, é, claro, nós vamos sempre estar aqui, cuidando de você, mas, quando a gente não vem, você entende, que é porque nós estamos fazendo visitas, e cuidando de outras pessoas, também, e sabe, o que eu estou crendo, é que você vai nos ajudar, cuidar, e trazer pessoas, para Jesus, você já, já está crescendo, então, você já pode nos ajudar, e eu pensei até que, talvez ele não entendeu, porque ele, só falou, é, mas eu pensei, a ficha não caiu, mas eu não vou, forçar a barra, na próxima vez, que eu estiver conversando com ele, eu vou ficar passando a visão, quando encerrou, o tempo da visita, na casa dele, que eu fui despedir, eu só queria ter, ele ter certeza, que, eu não estava, né, eu não estava dizendo, que eu nunca mais, ia visitá-lo, e eu fui abraçado, eu falei, então, a gente vai estar, voltando aqui, tudo, alguma coisa, ele falou assim, não pastor, eu falei, o que? ele falou, não, não precisa ficar voltando, eu, eu entendi, eu, eu que quero ajudar, agora, eu quero, você tem razão, eu já conheço Jesus, e eu quero ajudar, aí, uau, parabéns, parabéns, eu dei muito parabéns, eu abracei, mostrei muito amor, isso foi numa quarta, ou quinta, não sei, irmãos, na sexta-feira, eu acho que foi na próxima noite, eu acho que foi numa quinta noite, na próxima noite, alguém falou para mim, lá na minha casa, eu era solteiro, eu namorava com meus pais, Ei, tem um homem, querendo falar com você, mas ele está lá no escuro, meio assim, em cima de uma bicicleta, é um pouco estranho, eu falei, ah, é? aí eu saí, estava no escuro, um cara em cima da bicicleta, falei, sim, quem é? ele falou, é o Obede, eu falei, é o Obede, eu fui lá para abraçá-lo, ele falou, talvez você nem vai querer me abraçar, porque ele disse, eu nem voltei para casa ainda, falei, como assim? ele falou, olha, do trabalho, eu já fui, lá para um bairro lá em Santarém, o aeroporto velho, onde eu tenho muitos amigos, e eu já evangelizei muitos, e agora todos falaram, que eles vêm para a igreja domingo, e eu só passei aqui, para te dar o relatório, irmãos, Deus é minha testemunha, não só nos próximos meses, nos próximos anos, o homem que mais ganhou pessoas, para Jesus na nossa igreja em Santarém, nos próximos anos, foi o Obede, chegava a época do batismo, quase todos eram filhos do Obede, é impressionante, era impressionante, o cara se tornou, e depois se tornou um missionário, o tempo integral, inclusive nos ribeirinhos, trabalhando nos ribeirinhos, para a glória, hoje ele já está na glória, mas ele deixou tanto fruto permanente, dê para Jesus uma forte salva de palmas, amém? Diga, desafios, empodere-os, amém? Obrigado Senhor, por esse tempo maravilhoso juntos, nos ajude a formar essa equipe de liderança, e desafiá-los, e empoderá-los, porque a colheta é muito grande, em nome de Jesus, amém, 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 Deus abençoe querido.